Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As estimativas de inflação para este ano voltaram a ser reduzidas pelos analistas do mercado financeiro. A previsão é que o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, feche o ano em 3,46%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Essa foi a quinta queda seguida do indicador. Para 2018, a previsão dos analistas também é de queda da inflação, de 4,3% para 4,25%. Para o PIB, a previsão é de crescimento estável em 0,39%. Os dados são do boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. A Caixa Econômica Federal vai antecipar o pagamento das contas inativas do FGTS para nascidos em dezembro. A repórter Thaisa Dias tem as informações. Quem nasceu no mês de dezembro já pode sacar os recursos de contas inativas do FGTS a partir deste sábado, 8 de julho. Inicialmente, a data era o dia 14. Mais de 2,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque nesta última etapa. Desde que foram liberados os recursos de contas inativas do FGTS, mais de 22 milhões de pessoas já retiraram recursos que somam mais de 38 bilhões de reais. Tem direito ao saque quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A Caixa criou um serviço na internet para que o trabalhador possa consultar se tem recursos em contas inativas e também tirar dúvidas. O endereço é o www.caixa.gov.br barra contas inativas. De Brasília, Thaisa Dias. Um recurso extra também para a melhoria das casas de famílias de baixa renda. Com o cartão Reforma, será possível, por exemplo, construir mais um quarto, ampliar a cozinha ou até construir mais um banheiro. O benefício será oferecido pelo governo federal. O programa Cartão Reforma do governo federal, que vai disponibilizar recursos a famílias de baixa renda para pequenas obras e serviços nas moradias, está em fase de regulamentação. Para o orçamento de 2017, foram destinados um bilhão de reais. Com esse recurso, nós esperamos beneficiar aproximadamente 170 mil famílias com os recursos desse orçamento, que iniciarão o trabalho em 2017 e daremos prosseguimento no ano de 2018. Nós estaremos incentivando o setor de materiais de construção com a geração de emprego e renda. Os recursos serão destinados a famílias com renda mensal de até três salários mínimos, o que dá cerca de R$ 2.800. Para participar, além de ser maior de idade, a pessoa deve ser dona e morar no imóvel. A moradia também deve fazer parte da área indicada pelo município a ser contemplada e estar regularizada ou ser passível de regularização. O benefício vai variar de R$ 2 a R$ 9 mil, com um valor médio de R$ 5 mil. Os recursos do cartão reforma são 100% subsidiados, ou seja, a família não tem que pagar nenhuma prestação por esse recurso. Não é um financiamento. Além dos recursos destinados à aquisição dos materiais de construção pelas famílias, o governo federal, através do Ministério das Cidades, vai disponibilizar para as prefeituras contempladas recursos de até 15% do total dos benefícios do seu município, destinado à contratação de técnicos para orientar e fiscalizar as famílias beneficiadas. Os municípios pré-selecionados ainda irão apresentar propostas a serem avaliadas pelo governo federal para definição da lista final de cidades contempladas. As famílias que se enquadram nas condições e vivem nos municípios selecionados devem aguardar a convocação das prefeituras para cadastramento e entrega da documentação. Todas as informações estão no site www.cartonreforma.cidades.gov.br E atenção, os comerciantes interessados em vender material de construção por meio do cartão reforma também devem se cadastrar no site do programa na internet. Quase 1 milhão e 600 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2015, ou seja, mais de 6% do total de trabalhadores com direito ao benefício. E para ajudar essas pessoas e injetar mais dinheiro na economia do país, o governo resolveu prorrogar o prazo de saque. O abono salarial é um direito do trabalhador garantido na Constituição Federal. Mas muita gente não sabe que pode ter algum dinheirinho para receber. Pode sacar o abono salarial ano-base 2015, quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e teve os seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O benefício vai de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo de trabalho formal em 2015. Para saber se você tem direito ao abono salarial, basta acessar o site do Ministério do Trabalho, com o número do CPF ou do PIS-PASEP e a data de nascimento. A Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, no número 158, também tem informações sobre o benefício. Um milhão e meio de trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano-base 2015, ainda não foram a uma agência da Caixa, Banco do Brasil ou Lotérica para receber o benefício. O prazo que terminaria nesta sexta-feira vai ser reaberto no dia 27 de julho. E os trabalhadores agora terão até o dia 28 de dezembro para sacar o dinheiro. Cerca de R$ 1 bilhão ainda estão disponíveis para saque. Para o Ministério do Trabalho, esse dinheiro, além de beneficiar o trabalhador, ajuda a movimentar a economia. Levando em consideração um trabalhador que ganha dois salários mínimos, esse na realidade é a metade do salário que ele ganha. Então é mais um esforço na renda desse trabalhador e é mais dinheiro rodando na economia do país. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto